Olá, salve, salve! Começando mais um Radar pela TVE, ao vivo pelo nosso Sinal Digital. E nessa segunda-feira nós temos agenda para tu te programar, para ter bons motivos para sair de casa nessa semana fria que está começando. Temos também um clipe lá na finaleira do programa e ainda conversamos sobre as inscrições para a quarta edição da mostra de curtas-metragens Ela na Tela. E no nosso palco, fazendo um som ao vivo, tem o Hermes Fontana. Então, bora de som, rapaziada! Legenda por Sinal 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 Legenda Adriana Zanotto